É né, deixa eu começar mais um vídeo Ah, moleque, eu adoro vocês moleque, chegamos a 30 minutos, vamos lá, vamos lá E fala aí pessoal, Iagozinho de volta aqui na área e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal E molecada, hoje eu tô aqui com vocês pro recorde mundial de dragão infernal em campo de batalha E como vocês sabem, hoje mesmo lançou, eita nego, temos aí o Mago Elétrico que vai lançar em 21 dias Mas hoje lançou o nosso querido feitiço clone E obviamente como um bom e velho gemado otário, né, eu sou um otário, porque gema, porque só não gema quem é zika Na moral, quem não gema é zika, quem gema, iiiiih, tô zoando galera Enfim, comprei o clone aqui, comprei 10 clones e conseguimos aí o clone nível 3 E óbvio que eu tive uma ideia genial que foi clonar dragões infernais Mas sem enrolação, já deixa o like no vídeo, porque esse vídeo tá insano pra caralho, sério Já vai deixar o like, se você não achar insano, velho, você tem problema na cabeça Porque esse vídeo tá muito louco, então bora logo assistir o replay, porque eu não quero enrolar o vídeo, beleza? Comecei aí com o Salomão do Clã Memo, salve para todo o Clã Memo, muito gente fina E galera, o Salomão tem um canal no YouTube, esse cara nunca gemou, ele é nível 11 e joga demais Ele ganha todos os desafios, praticamente, o cara é muito foda, mano O canal dele tá na descrição, ele ainda não tem vídeo, mas quem quiser dar uma força pra ele, tudo nosso, beleza? Valeu! Então, continuamos aí o jogo, comecei um classicão aí, vou derrubar as duas torres primeiras dele Aquele negócio clássico que vocês conseguem, derruba as primeiras duas torres Enche de coletor de elixir e vamos ver no que dá Vou passar aí rapidão pra vocês verem Porque ninguém merece, né? Fica vendo esse começo E quando a mágica começar, a gente volta com o vídeo Então tamo indo aí, derrubei as duas torres, ele consegue ali derrubar minhas duas torres E agora chega no momento em que a gente começa a acumular vários coletores de elixir pelo campo aí Sem problema nenhum Então a gente tá aí começando a pegar vários coletores de elixir Tudo certo, sem problema Olha quantos coletores a gente consegue colocar E logo, logo mais agora vai começar a mágica que vocês vão ver, moleques Se liga Vamos passar agora a velocidade normal Coloquei o primeiro, o segundo dragão infernal E assim foi indo Já foi dois Explodiu um guarda de gelo, não tem problema Sempre atacando fúria nos coletores e rodando o deck pra ele ficar na nossa mão Já vamos colocar mais um dragão infernal Espelhar o dragão infernal ali atrás E olhem só os lápides, moleque, cuidando desse dragão Pai, chega com o moleque, mano, olha que zica do bagulho Então, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá pai Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, beleza? A gente vai colocando o dragão infernal Um, dois, três, quatro, cinco dragões infernais No total foram 140 ou mais, mano Mas não dá pra contar no final, vocês vão ver Aí temos aí um, dois, três, quatro, cinco, seis dragões infernais Temos aí sete dragões infernais E temos aí oito dragões infernais E dragões infernais, tá certo? Oito E você vai ver que eu vou começar a clonar esses oito, mano Ou eu vou clonar mais, vamos ver Temos oito dragões Nove dragões Dez dragões agora Então já acho que já tá bom pra gente dar uma clonadinha neles Vamos ver no que vai dar Sempre tacando furia nos coletores ali também Temos aí nove Vamos colocar dez dragões infernais Onze dragões infernais E agora a mágica começa É agora que eu clono, né, mano? Vamos logo clonar esse bagulho aí Nove dragões infernais, tranquilo Vou colocar mais dragão infernal ainda Vou colocar mais, vou colocar mais Nove, tem onze, né? Doze Treze dragões infernais Ah, moleque, treze, mano E já clonamos aí Um pouco aí Não sei quantos foram Porque não pegou alguns ali atrás Então Temos muitos dragões infernais Mas no final vão dar cento e quarenta Quem quiser que conte no vídeo E E porque eu não contei não Quem contou foi um brother meu do clã, mano Já clonamos mais dragões infernais E olha esse mar de tropa azul Olha esse mar de tropa azul Que fucking absurdo, mano Olha só isso, velho Meu Jesus Cristo E vamos clonar mais Mano Vendo de novo o replay em velocidade normal Até travou Eu tava no celular No celular tava travando Não tava aguentando, não Eu não consegui Chegou um momento que eu não consegui Mais colocar tropa E olhem só Olhem só Meu Deus do céu E vamos clonar mais Eles tão ali no canto A gente vai lá e clona, mano E eles não tão tomando nenhum hit Você vê aí que não tem nada hitando eles Então Não se perderam Nenhum dragão infernal No final desse jogo Olhem lá Colocamos Mas Clonamos Ixi, cadê? Meu Deus É muita coisa A gente tá clonando, velho Eu sei que eu tô clonando Ó, vou clonar mais ali no canto Ó, olha Nossa senhora Não dá nem pra contar, velho Olha isso, mano O cara contou É louco O cara perou no final Pausou o vídeo E foi riscando Tirou um print E foi riscando aí no computador Aí com o pincel do Paint Sabe? Estilo cismado aqui Enfim Vamos lá Colocamos Ó, já tão se perdendo Alguns dragões Mas olhem isso Olhem isso Ó, eu ainda clono mal Vou clonar mais um pouquinho Ali no final Ó, clona Clonei mais Ó, parei Parei, parei Nossa, não dá Travou Parei Mano Eu vou deixar aí pra vocês olharem Ó, vou deixar aí pra vocês olharem Ó, ó Tá aí Tá aí Ó, tá pra vocês olharem Ó Meu Deus do céu O que que dizer dessa imagem Olha que coisa linda Quem quiser contar Que conte Porque Eita Porque Porque sim Mas eu garanto pra vocês Tem mais 140 Ou 140 aí Travou Travou Olha isso Travou Eu não consigo mais clicar Mano Travou Meu Jesus Mano do céu Nossa, eu vou ter que fechar e abrir o Clash Vou fechar e abrir Rapidinho, pessoal Belezeiras Abriu o Clash E vocês viram aí A insanidade que foi Mano do céu Foi insano demais Moleques e molecas Então eu quero muito que vocês se inscrevam no canal aí Se vocês ainda não são inscritos E já deixa o like Porque mano Esse vídeo foi insano E só pra lembrar pra vocês Que amanhã tem vídeo de curiosidade Do Clash Royale Que vocês gostam tanto Então pessoal É tudo nosso E se não for a gente toma Se inscreva no canal Se você não é inscrito Para acompanhar meu conteúdo E muito obrigado pelos 30 mil inscritos Eu amo vocês de coração Mi galera Valeu Iago falando vazando E um grande abraço E pessoal Vamos seguir no Instagram Porque meu Instagram É zica Meu Instagram tá aqui Nos comentários Beleza Iago falando vazando E um grande abraço Mano do céu Fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.